Segundo Sigmund Freud, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. O mundo em que vivemos é um mundo de provas e expiações e nele vigora o reino das ideias e dos atos. Conversar sobre as ideias e os atos é o que nos trará esclarecimentos e evolução, tanto intelectual quanto moral. Conversar sobre alguém que pensa ou faz isso ou aquilo não trará bons frutos, mas impressões que não imaginamos causar em quem nos ouve. Legenda Adriana Zanotto